Família 78, mais um vídeo aí começando pra vocês e hoje eu vou dar uma volta nessa região aqui do TNC que vocês vão gostar bastante. Desculpa. Desculpa, senhor. Ô, Rodrigão, o que você tá fazendo aqui, cara? Por favor, me corretor no TNC, meus amigos. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Cara, vamos falar sobre isso nesse vídeo novo, vamos falar do Memphis também? Agora, já que a gente tá aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Ó, a gente vai descer essa rua, vai comentar com vocês sobre. Vídeo novo começando com Favone Corretor 78. Direto de Memphis, bora. E é o seguinte, Família 78, a gente tá neste momento aqui em Memphis. TNC. TNC. Pavone, o que você tá fazendo aqui no Memphis, cara? Tipo, conta pra gente, o que você tá perdido aqui, cara? Não mudei de Orlando, não larguei minha profissão, começa por aí, tá? Importante. Não, eu há quatro anos eu faço investimentos aqui, pessoa física. Aham. Né? Então, a gente investe aqui, eu tenho sócio aqui, o Paulo, e ele desenvolveu todo um trabalho aqui, a gente vem comentando isso. E aí, como lá em Orlando, praticamente, a gente acabou com as oportunidades de investimento nesses faixas de preço que eu trabalho aqui, de 60, 120, 150 mil dólares, aí eu comecei a trazer isso pros meus clientes. Então, uma vez por mês, ou a cada dois meses, eu tô aqui, pra ver como estão os investimentos dos meus clientes, gravar um vídeo, fazer alguma coisa e tal. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Mas, então, você tá falando de investimentos nessa faixa de até 100 mil dólares. Até 120, mais ou menos, é. Casa residencial, o cara que quer morar, moradia, Orlando? Não, não, não vendo. Tá, perfeito. Assim, eu sou corretor, mas não sou corretor aqui. Perfeito. Entendeu? O que eu faço aqui, assim, eu compro a casa, eu reformo a casa, eu ajusto ela, ponho o inquilino, do trabalho, a casa. E hoje, como eu não consigo assimilar todo esse patrimônio pra mim, eu tô repassando ele pra quem quiser dividir essa oportunidade de investimento. Essa propriedade a gente acabou de comprar, a pessoa morava nela nos últimos 20 anos, nós acabamos de comprar, então eu vou te mostrar como ela tá. Lembrando que essa casa vai alugar em torno dos seus 650, 700 dólares, 60 mil dólares, né, de investimento. Você tira ali os custos de property tax da administração e você tem um retorno aí, bem próximo dos 12% ao ano. Agora, Pavone, falando sobre, cara, Memphis. Por que Memphis e não Los Angeles? Ou por que não, sei lá, Savana? Por que não? Por que Memphis? Cara, assim, a gente começou a fazer um estudo nos lugares onde tinha inventário pra gente poder comprar, né? E sempre voltado no retorno do investimento. Então, o nosso foco não é o quanto custa, mas o quanto vai retornar pra gente por ano. A gente tem um objetivo que tem que entrar pra gente no mínimo 12% ao ano, pra dar o famoso 1% ao mês. Então, quando a gente começou a pesquisar em que lugar e tal, chamou a atenção Memphis, há 4 anos atrás, porque ela tava em expansão, né? Hoje, aqui em Memphis, a gente tem diversas das principais empresas dos Estados Unidos, né? Como o seu hub de distribuição. Então, a gente tem aqui empregadores como a Amazon, a FedEx. Você passou lá na frente do aeroporto, você viu a quantidade de avião? Passei. Posso roubar um pedaço do teu vídeo pra mostrar isso aí? Olha aí, mostra pro pessoal. Ó, mais um pedaço. Se você não segue o Pavone Corretor também no YouTube, já vai lá e segue. Vou cortar aqui, ó. Emprego, pleno emprego. Tá? Nós estamos passando do lado do aeroporto aqui, de Memphis. O aeroporto de Memphis é o maior aeroporto de movimentação de carga do mundo. Ele perdia pra Hong Kong, esse ano já bateu. Ele é o hub da FedEx. FedEx é o maior empregador daqui da cidade de Memphis. Ah, então esses caras, Pavone, estão por aqui e aí o ponto é, tem muita gente trabalhando, é geração de emprego. Não, exatamente. A gente tem muita geração de emprego. Então, a gente tem toda essa infraestrutura. Então, culminou de que tinha inventário, tinha casa pra poder comprar. Aham. Pleno emprego. Aham. E Memphis é a cidade que a população mais vive de locação. 50% da população de Memphis vive, mora e paga aluguel. Por quê, Pavone? É cultural, é renda, é cultura. O cara paga aluguel. Eu tenho inquilinos aqui de casas que eu já comprei há 4 anos que estão a 12 no imóvel. Ah. O cara já poderia ter comprado a casa dele. Até porque os aluguéis aqui também são baratos, Rodrigo. Então, a gente paga um inquilino meu, eu tenho aluguel de 650 ou 800 dólares, 900 dólares. E o cara que compra essa casa pra botar pra locação de 500, 600 dólares, quanto que ele gasta em média na propriedade? 60 mil dólares. Vocês viram que nós fomos numa casa dessa. A gente foi no que a gente pode chamar da casa mais barata dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Ah, hoje é. 60 mil dólares. Quando o Pavone me falou, eu confesso que eu achei que seria muito pior. E não é, a casa é legal. Assim, eu não acho que é uma casa legal pra se morar, mas é uma casa legal pra você investir. E hoje, assim, 4 anos depois que eu tô frequentando aqui, que eu tô investindo aqui, era muito pior. Hoje já tá bonito demais, né? Tá melhorando, a gente tá vendo, cada vez mais tá melhorando. O pessoal tá com dinheiro, né? O pessoal tá com emprego. Então, isso é muito importante pra gente. Até o estádio da FedEx. Olha que louco. E a FedEx, eu preciso até comentar isso do vídeo do Pavone. Eles têm aqui uma estrutura gigante, né Pavone? É o hub de distribuição da nossa costa aqui, do nosso lado aqui dos Estados Unidos. Eu nunca sei Celeste OS, porque eu tenho essa dislexia. Mas, é o hub de distribuição. Então, ele recebe tudo que vem de lá, lá da região da Califórnia pra cá, do norte e do sul. Concentra e faz a distribuição. A Amazon, a Nike. A Nike também é outra dos grandes empregadores aqui. Entre outras empresas grandes que a gente tem aqui na região. É uma cidade muito grande. É, cara, você me respondeu por quê. E muito antiga, né? E você tá vindo pra cá direto? Como é que tá tua rotina aí de Flórida, Tennessee? É assim, eu não gosto de largar os meus clientes de Orlando, porque o meu business é Orlando. Perfeito. É o que eu amo fazer lá e tal. Mas, eu tento vir pra cá pelo menos uma vez por mês, se não de dois em dois meses. Ah, ok. Aí eu viajo no domingo, passo segunda e terça-feira já tô voltando pra Orlando. É uma viagem rapidinha só pra ver como é que estão as coisas e tal. E quando tem necessidade, às vezes eu tenho um cliente e quer vir pra cá, quer entender como é que funciona e tal. Normalmente, se eu posso vir, eu venho, mas se não, o Paulo tá aqui pra receber. O Paulo mora lá em Orlando também, mas ele passa praticamente 15 dias daqui, 15 dias lá. Então, ele tá aqui pra receber o pessoal, pra fazer aí a apresentação, pra entender tudo isso daí que a gente tá fazendo aqui e entregando, principalmente. Ó, gente, aquele ali é o Paulo, ó. Tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele ali é o Paulo, ó. Foi embora. Mais conhecido como prefeito de Memphis. Ó. Ô prefeito, e onde você vai? E aí? Vamos ver o Paulo? O Paulo é o cara que manja bem aqui do TNC. Qualquer dia a gente vai pegar ele pra fazer um tour aqui. Não, o Paulão manja tudo aqui, conhece tudo, sabe tudo. E outra, ele... Não, e como ele convive muito com o cliente aqui, ele conhece todos os bares e restaurantes. Então, é legal vir com ele porque você fala, ah, eu quero comer camarão cajum. Ele sabe o lugar onde tem um beró, camarão cajum. É, quer comer steak ali, tem um hambúrguer. Ele sabe tudo aqui, não tem o que fazer. Bom, se você quiser ver mais vídeos como esse, eu recomendo você seguir o canal do Pavone, porque ele fez três ou quatro vídeos sobre, só aqui, sobre o TNC e sobre Memphis. Exato. Vale muito a pena, mostra a propriedade, mostra a multifamily, mostra antes e depois, mostra o porquê da cidade. No 78, a gente tem uma série de vídeos sobre a minha viagem pra cá, a gente passando pelas cidades. Então, tem material pra caramba aí pra você curtir. Segue, hoje é uma segunda-feira, quatro da tarde. Segunda-feira, quatro da tarde. Vou tomar uma cerveja pra encerrar? Ah, eu vou tomar uma coquinha. Dá brincadeira, eu vou tomar uma cerveja. Agora, uma coisa que eu ia falar é o seguinte, eu sou um cara apaixonado pelos Estados Unidos, pela cultura que os Estados Unidos tem, assim como você também é, a Patrícia também é. Aham. Então, vindo pra cá pra passear, mesmo que você não fale muito inglês e tal, vale a pena. Passar dois dias aqui na cidade pra ver essa parte turística. Então, se você gosta de rock'n'roll, se você gosta de blues, aqui, New Orleans, Nashville, são lugares sensacionais que a gente brasileira tem o direito de conhecer que é muito legal, vale a pena. Sair um pouco só desse eixo Orlando, tem muito legal e é barato. Minha dica pra você é mora em Orlando e viaja os Estados Unidos todos. Venha passear pra cá. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, meu Paboninho. Falou, mano. Valeu. Ó, próximo vídeo a gente vai visitar a casa de 60 mil, tá? Bora lá? Então, aguarda aí pra você acompanhar. Se inscreve. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Paboni. Valeu.